Quem é agora? A Cecília dos Anjos. Aquela menina que eu falei. Eu sou sua maior fã? Você é uma estrela agora, minha filha. Tem que ser reconhecida como uma. Mas foi que tu voltou pra cá. Eu não voltei, não. Eu só vim passar o réveillon amanhã. No fim do ano. Bora lá pra casa. E viu Cecília de chamego no meio da rua com o filho de Aldir. O quê? Sabe, João. Aquele que eu beijei na festa. Aquele rapaz, ele não é do seu nível. Esse não é Lolló, meu irmão, não, né? O clássico. Que parada é essa, João? A princesa Saloné. E bem, por que você não é? E bem, por que você não é? E me foca o sombra E me foca o sombra